Olá pessoal, Carlos aqui da Taniguxa Omega Relogiaria, olha só o que nós temos aqui, o Oriente Multir Calendar, isso mesmo, vou fazer um review rapidinho desse modelo, tá? Nós temos ele em dois formatos aqui, no formato em couro e também temos ele no formato todo em aço, capuceira de aço, com trava simples de dois botões aqui, olha só, tá? Os dois tem o fundo rosqueado, tá? Os dois tem o fundo rosqueado, os dois tem a posição da coroa na posição 3 horas e o que eu acho que é muito interessante para esse relógio aqui é justamente a complicação de calendário que ele tem. Ele ganhou esse nome de Multir Calendar por causa que ele tinha o calendário do ano inteiro aqui, olha só, aqui nós temos o calendário do relógio, tá? E aqui na parte de cima, nós temos aqui os meses do ano, mas como é que vê o calendário aqui, Carlos? Olha só, o que nós temos aqui, ó, se vocês olharem aqui, nesse disco aqui de inferior aqui, nós temos vários números, 27, 26, 25, 24, 23, 22, isso aqui seria referente ao ano, pessoal, então, o que eu faço aqui para poder visualizar o calendário? Eu simplesmente puxo a coroa aqui na primeira estágio, se você girar ele no sentido anti-horário, você vai ver que ele vai rodar ali, ó, tá vendo? Tá rodando os dois discos, então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro localizar qual mês que nós estamos, como nós estamos no mês de abril aqui, olha, certo? Ele teria que estar aqui na primeira linha aqui dessa de baixo, então, eu tenho que ajustar o número 22 justamente para aquela linha, tá? Então, vamos lá, vamos procurar aqui, ó, achei ali o número 22, tá ali o número 22, nós ajustamos aqui para cá, olha só, colocamos os 22 aqui em abril, certo? Então, o mês de janeiro, julho e abril, tá? Esses três meses do ano de 2022, ele tem essa mesma formatação aqui, que formatação que seria isso? Olha só, vou rodar aqui, tá? Então, o dia primeiro cai numa sexta-feira, dia dois num sábado, no domingo, na dia três e assim vai. Então, aqui nós temos aqui todo o calendário do mês referente ao mês de janeiro, julho e abril de 2022. Olha só que legal, tá? Então, desse jeito a gente consegue ver, ter todo o calendário nesse mesmo relógio, tá? Além dele ter esse mesmo calendário, nós também temos o calendário simples do dia do mês. Então, é possível também você ter o calendário simples do dia do mês, tá? Esse modelinho aqui, conhecido como multi-year calendar, é um modelo automático, tá? Ele tem um calibre automático, o calibre F6D2, tá? Porque F6, não é o F67, não é o F69, não. Então, F6 é a máquina, tá? Aí, o próximo número é as complicações que tem o relógio. Isso aqui é uma complicação especial, então, como é uma complicação especial, ele ganha uma letra diferente. Então, a letra D, tá? Quando você pega o 67 é um tipo de calendário, 69 é outro tipo de calendário, então, cada maquinário ganha um número diferente nesse sentido, certo? Ele vem com uma caixa toda em aço inox, tá? Vem uma caixa toda em aço inox, tanto esse modelo com pulseira de couro, como esse modelo aqui com pulseira de aço, tá? Ele tem uma resistência para 100 metros, isso mesmo, o Oriente Automático tem uma resistência para 100 metros. O fundo dele é um fundo transparente, olha só que lindo o fundo transparente dele, onde é possível visualizar a máquina dele funcionando, olha só que lindo, tá? E, é lógico, eu tenho que atentar esse pequeno detalhe aqui, que é onde vem gravado aqui em cima, ó, Epson, olha só que legal. Então, aqui, nós já temos aqui o carimbo Epson também, dentro, atrás desse relógio, né? Uma coroa muito bem estilizada da Oriente, tá? E é um modelo revival da década de 60, é mais um grande lançamento da Oriente para esse mundo da relogioaria, né? São modelos, assim, icônicos, que marcavam época, durante a década de 60, e a Oriente volta agora, trazendo todos esses modelinhos aqui, diferenciados para vocês. Querem saber mais? Então, vai lá, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar o nosso WhatsApp, tá? Tem as nossas plataformas digitais no Instagram, no Facebook também, entra lá, quem sabe a gente não pode conversar, quem sabe a gente não pode fechar um ótimo negócio nesse modelo, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!